Pedrarias Brasileiras, você sabe que faz um sucesso muito grande no Brasil e internacionalmente. Tanto que grandes marcas estão usando os artesões brasileiros e as nossas pedras para fazer peças especiais. Independente da moda internacional, aqui na Maria Chica Acessórios, você encontra uma diversidade de produtos nessa linha impressionante. Nós temos um editorial onde a gente vai mostrar as últimas novidades em termos de pedrarias brasileiras. Porque elas estão vindo muito coloridas e com design mais jovem e mais moderno. Vale a pena você conferir. Essas peças aqui, esses brincos, olha só, pequenininhos. Olha que coisa bonita para você usar no dia a dia. Bonito, né? E aí nós temos ela numa versão mais jovem e moderna, digamos assim. Essas pedras aqui misturando esse brilho todo com essas pedras coloridas. Existem diversas cores. Então isso aqui é só para você ter uma ideia. Olha só, esta verde. Olha que coisa bonita. Lembra uma joia, né? E aí tem o anel na mesma linha, se você quiser estar fazendo conjuntos. Gostou? E olha, a gente tem uma produção aqui no azul também maravilhosa. Olha isso. Bárbaro, né? E aqui a gente tem o colar misturando pérolas e essas pedras em azul. Olha só que produção bonita. Olha, são duas peças aqui para valorizar ainda mais. Olha. Bonito, né? Aí se você não gosta de azul, mas gosta do vermelho, do rubi, olha essa peça aqui. Olha que coisa bonita. Olha. É um curto com umas pedras todas trabalhadas em diagonal e aí o longo trabalhado com pérolas. Lindo, né? Tem uma produção dessas no editorial em roxo. E olha esse verde. Olha que coisa bonita. Olha. Lindo, né? E aí você vai montando as produções do jeito que você quiser. Se você gosta de conjunto, você pode montar o colar, o brinco, o anel e a pulseira. Ou o brinco e a pulseira, ou o colar e o brinco, enfim. Isso fica a seu critério. O importante é que aqui na Maria Chica Acessórios você encontra uma coleção completa. Tem anéis, pulseiras, colares, brincos. Diversas produções em diversos tipos e modelos de pedras brasileiras. O nosso editorial ilustra as últimas novidades. Tem muitas peças em laranja, em rosa, misturando umas cores mais fortes, digamos assim. Que faz uma coisa mais jovem, mais com a cara do verão. Mas passe por aqui. Confira o nosso editorial e venha até a loja porque aqui tem uma infinidade. E isso que a gente mostra no editorial não é nem 10%. Então confira as últimas novidades em termos de pedrarias brasileiras da Maria Chica Acessórios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho